Seu primeiro objetivo quando chega em casa é relaxar, minha amiga. Trabalhou o dia todo, maridão tá lá, é relaxar. O spa do maridão precisa intensificar esse spa aí. Gente do céu, isso é bom demais pra relaxar. A mulher trabalhou o dia inteiro, o cliente chato chegou lá. Vem cá, meu amor, vem fazer sua esposa relaxar, gozar. Vem cá fazer seu trabalho de homem, de rei, de marido. E depois faça o jantar pra gente. Aquele lá, aquele do jeitinho que você faz, que é uma delícia. Não é ficar com medinho de falar as coisas, não. É normal isso, gente, é normal o marido fazer papel de marido. Ah não, eu vou chegar e vou fazer papel de mãe. Ai, isso mexe comigo. É chegar numa boa, numa boa, feliz da vida. Chegou o trabalho, tá cansada, beleza. Começar a agir normalmente como uma rainha, agiria em casa. Cadê o jantar? Deixa ele mostrar o talento dele pra você. No outro dia, sabe o que vai acontecer? Vai até tá pronto já o jantar. Porque ele pensou, uuuh, o negócio tá ficando bom aqui em casa. Vou preparar o jantar pra minha mulher. Você vai treinando a pessoa. Dá uma elogiada no jantar dele. Arrasou, hein, meu amor? Arrasou. Tem que repetir isso mais vezes, viu? Muito gostoso. Impulsionar a pessoa. Esse é o papel da rainha. Não é ficar carregando o mundo nas costas, não. A rainha impulsiona. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto